Esse é o coiote dos fluxo, tá? Eu sou o coiote dos fluxo, tá? E aí, DJ Shaubi! O sucesso está de volta! Eu já tô ficando maluco! A gente cria! Todo mundo copia! Isso já virou uma lambança! O negócio agora é assim, ó! Copia agora que eu quero ver! Eles catam, catam, você deixa teu buraco lá! Deixa eu penetrar, deixa eu penetrar no grau! Deixa eu penetrar, deixa eu penetrar! Deixa eu, deixa eu penetrar, deixa, deixa eu penetrar no grau! Deixa eu, deixa eu penetrar, deixa, deixa eu penetrar no grau! Deixa eu, deixa eu penetrar, deixa, deixa eu penetrar no grau! A novinha se revela, presta atenção que ela se revela, vai! Pega, desapega, com xereca, pega, pega, desapega, com xereca! Oi! Pega, desapega, com xereca, pega, pega, desapega, com xereca! Mulher! Pega, desapega, com xereca, pega, pega, desapega, com xereca! Pega, desapega, com xereca! Deixa de ser encubada que eles vão enlouquecer Só peça piranha que tem dentro de você É sequência de match, match, toma, toma Soca, soca, vai piranha, vai safada Eu te empurrando a piroca É sequência de match, match, botadão e soca, soca Abre as pernas, vai piranha, pra eu começo a xoxota É sequência de match, match, botadão e soca, soca Abre as pernas, vai piranha, pra eu começo a xoxota Olha a cara que ela faz, mó carinha de safada Cara de quem quer picar, cara de quem quer vara Cara de quem quer picar, cara de quem quer vara Cara de quem quer vara, cara de quem quer picar Cara de quem quer vara, cara de quem quer picar Cara de quem quer vara, cara de quem quer picar Cara de quem quer vara Sai da frente do DJ, porque ele é canibal Piranha sai da minha reta, porque eu sou canibal Tô comendo as puta, né, com a boca e com pau Piranha sai da minha reta, porque eu sou canibal Tô comendo as puta, né, com a boca e com pau E aí DJ Shelby, o sucesso está de volta.